Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar da Filco Roku TV 4K 58 polegadas. Uma televisão muito bacana, já vou adiantar pra vocês que a imagem dela eu gostei, tá? Fica comigo aí pra você ver como é essa televisão. Vou tentar mostrar um pouquinho pra você que já é do meu canal aí, você que já é inscrito aí, muito obrigado aí pela sua inscrição. E você que tá chegando agora aí de paraquedas aí também, se você puder, tá? Já se inscreva no canal aí, não paga nada, não custa muito tempo. Se você quiser também tem outros vídeos aí pra você ter certeza também se você quiser ser desse canal aí. É um canal simples, bem humilde, tá? São vídeos aí caseiros aí, assim como esse aqui, eu tô gravando com meu celular, tá bom? Um A71. Bom, e se você quiser, fica no vídeo aí, tá bom? Que a gente vai tá falando um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Vamos começar o vídeo? Vamos continuar. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma televisão da Filco Roku TV, tá? Ela chegou pra mim agora, essa semana aí, tá? Eu encomendei ela num grande site aí, tá? Um e-commerce bem bacana. Então, cuja tinha uma televisão da LG de 55 polegada, tá? Custa na faixa de 5 mil reais. E aí acabou que eu me desfiz dela essa semana aí, nós estamos agora em outubro, né? Eu desfiz dela aí entre o começo aí de outubro, mais ou menos. E logo em seguida aí, acabou que eu fiquei sem televisão alguns dias e não aguentei. Aí eu vim pra comprar essa televisão, né? Fiz algumas pesquisas e ela é muito legal, muito boa, tá? Então, ela como tá escrito aqui na caixa, ela é 50% mais rápida do que as outras, né? As atualizações dela aqui, galera, a gente pode ficar despreocupados, tá? Que ela atualiza automaticamente, tá? Então, é bem bacana. Uma tela inicial fácil de usar. Ela tem borda infinita, tá? A borda dela, você pode ver aí, bem fininha. Tá vendo? Até nessa parte de baixo aqui não é muito grossa. Tá? Bem interessante, tá? Ela tem uma qualidade sonora. Pela minha experiência aqui, é aceitável, tá? Eu já tive uma televisão melhor do que ela. Muito melhor, muito superior, então. Qualidade sonora, então, pra mim, é isso. Então, ela tem também o HDR10, tá? Com incríveis cores e contrastes. As cores dela também são boas, tá? Ela transmite vídeo, foto, música pelo celular, pra TV e tal. E tem milhares de canais aí de streaming, né? Que a gente já conhece ainda, como Netflix, Disney Plus, Apple TV, HBO, Locking, Globoplay, Spotify, Telecine Play, Prime Video, né? Enfim, são todas essas coisas aí que você já conhece. E tem aqui, né, como demonstra já na caixa, mais de 100 mil. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 100 mil filmes e episódios de TV. Tá? Então, vamos partir agora pra televisão, galera. Já mostrei alguma coisinha ali pra você, né? Então, aqui, já estamos aqui na tela inicial. Esse aqui é o controle. Vamos falar aqui do controle. Tá? Vou pegar aqui nessa partezinha aqui mais clara pra você ver, tá? Vamos ver se você consegue enxergar e eu também. Deixa a câmera focar um pouquinho. Então, é isso aí. Esse aqui é o controle. Já tem uma tecla de navegação ali em cima. Netflix, né? Globoplay, HBO Go e Google Play. Tá ok? Então, aqui é o menu bem prático dela aqui, né? É volume e tal. Teclas de numeração. Aqui também tá a logo aqui, ó. Filco, Roku TV aqui embaixo, né? E é um controle leve, bem simples. Com duas pilhas daquela, tipo palito, né? Então, a gente aperta aqui. A maioria das coisas, você aperta casinha. Eu falo casinha aqui, né? Então, você vem aqui, aperta casinha. Aí, já aparece aqui nessa tela de sinal inicial, como já está. Então, você coloca pro lado aqui. Aí, aqui já, ela... Só de eu colocar pro lado, eu tenho um aparelhinho aqui, né? Que tá na Band News, tá? Então, ela já tá na Band News. Então, eu vou colocar aqui bem rapidinho pra vocês verem. Então, aperta ok aqui, ó. Aí, já entrou no canal Band News, ok? Então, é... É isso aí, beleza? Então, tá passando alguma coisinha agora. São meia-noite pouca, né? Tô gravando esse vídeo aí. Hoje é sábado. Se não me engano, dia 16. Aí, aqui, você que tem TV aberta, você que mora num lugar legal, né? Você pode estar vendo a sua programação local, né? Aqui são vídeos, músicas, fotos. Você pode estar vendo também, né? Aqui já é um aplicativo aqui da Red Bull TV, da Zon, Vivo. Vivo é um canal de música, né? Americano. Vou dar uma clicada aqui pra vocês verem bem rapidamente, tá? Bem rapidamente. Ela, eu considero que ela é bem rápida, tá? Vai entrar uma música aleatória, tá? Deixei no mudo aí, tá bom? Né? E aqui você aperta OK. Aí, você já escolhe aqui, no caso, o que você gostaria. Fresh, Originals, Latins, Genres, Décadas, Collections, At Rome, Modestime, For You, Fresh, Original. Enfim, é isso. Aí você vem aqui nessas seções, procura alguma coisinha aqui, tá vendo? Ela é bem rápida, ó. Aí vem aqui, vamos supor, desse aqui. Aí você vai clicar aqui, ela já vai mudar, ó. Já mudou. Aí já tá passando o Justin Bieber, né? Então, é isso, ó. A imagem dela é bem legal, tá? Como você pode estar vendo aí. Tô deixando no mudo, creio eu que também, né? O pessoal diz que leva strike no canal. Mas é isso aí. Então, vamos lá. Saindo rapidinho só pra você ver como demonstração, né? Então, aqui é a Deezer, né? Se você já tiver conta na Deezer, né? Hip Hop Zone. Esse aqui eu me esqueci o que é. Vamos lá. Mas eu acho que é alguma coisa de rádio. Não, esse aqui não. Mas, enfim. Então, aí o YouTube normal, né, galera? Netflix, todo mundo gosta. Prime Video, ela vem rápido, tá? O Tanner, o Tanner, se eu não me engano, é esse aqui que é o de rádio. Pô, isso aqui é muito legal. Muito legal. Porque, olha só. Então, pra quem gosta dessa Antena 1, ó. Gaúcha, São Paulo, tal, ó. Metropolitana Sertanejo, Mix FM, Bande News Rádio, Jovem Pan, Alfa, Rádio Bandeirantes, FM O Dia. Então, tem muita rádio aqui, tá vendo? Coca-Cola, ó. Transamérica, Antena 1, ó. Tatiaia, Nativa, Vila Mix, CBN Rio, Rádio Globo, também tem, ó. Jovem Pan News, Rádio Motel, Metropolitana, Mix, BH FM. Então, gente, ó. Melodia. É muita rádio. Essa televisão é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, ó. Ó, gospel FM, 105 FM. É muita coisa. Tô passando algumas coisas, tá, galera? O vídeo tá ficando um pouquinho grande, mas... Ó, Transamérica Rio. Vou clicar aqui nessa aqui, só pra... Pra gente ver. Tá? Acho que é porque eu tenho que aumentar também, né? Ó, aí. Tá vendo, galera? Agora eu vou... Trocar. Vou botar aqui na radiologia. Ó, ela bem rápida. Quer ver, ó? Fica aí. Fica aí. Tá vendo aí? Ela é a melodia, limpinha, ó. Bem rápida. Aí você vem aqui, ó. Ó. Tá procurando aqui. Ó. Aí, ó. Que era Transamérica FM, de São Paulo. Clique aí. Três segundos. Quatro. Cinco. Seis. Seis segundos. Já carregou outra música. E é isso. Né? Tem algumas coisas ali também de podcasts, ó. Tá vendo? Olha aí. Moção. Quem não gosta de moção, né? Moção fala um monte de... De gracinha, né? Nas piadas dele, ó. Aí. Tudo sai de graça, ó. Não é isso, galera. Aí apertei casinha de novo. Vamos lá, de novo. Na tela inicial. Tá? Eu parei aqui nesse Turner. My Turner. Que é rádio, né? Aí tem a Globoplay, ó. Telecine. A gente viu o Max. Tá? Pluto TV. Pô, bacana, tá? Eu tava dando uma olhada bacana. Na Spotify, né? É... Enfim. Deu infinidade. O WWE. Mas eu creio que você tem que pagar. Mas o Pluto TV. É uma televisão... Né? É... No celular aí. Que o pessoal... Internet. Enfim. A imagem dessa televisão, galera. Ela pode não estar... É... Aparecendo pra você uma grande imagem. Mas porque tá sendo gravado...